Tenta botar na grande área, Geraldo volta, pra cima na marcação do Léo, a falta frontal, o Geraldo já tem amarelo. Isso que é perigoso você botar um atacante marcando, porque veja aí, não tem nenhum jeito de marcador ali o Geraldo. O primeiro futebol clube, o melhor time é o seu. Chico e Lucas Claro, olha o chute pro gol! Gol! Paulo Baier, do Atlético, numa cobrança mortal. O torcedor atlético não mostra ali, o escudo do time vibra demais, Paulo Baier foi mais esperto. Ele bateu rápido a cobrança, veja aí o lance, o Vanderlei ainda parecia que marcava a posição. Ele vai dizendo, vou fazer o quê? Paulo Baier, cobrança perfeita, perfeita! Você vê de novo aí. A estrela, segundo gol dele!